Oi galera, beleza? Aqui é o Faro Espanhol. Hoje eu estou trazendo um vídeo, vou trazer um vídeo, caso que a gente não... Acabei de... Estou indo gravar agora, né? Do Ian Marzão. Passando aos grampos. Ou o subsolador. Eu conheço como grampo. Tem um grampo, subsolador e um pé de patrão. Não dá raio de... De nome, né? Também pode ser embaixo da estufa, né? Então, quando eu estiver lá, eu volto. Beleza? Estou indo lá na estufa agora. Então, quando eu chegar lá, eu tenho que tirar um pouco de gisco e tal, aí eu já volto com o vídeo. Beleza? Não deixe de dar uma passada na página Juliana Edições. Passem lá, galera, que é... É só a edição top, né? Na verdade, agora o nome da página não é mais Juliana Edições. É... Juliana Filmes. Né? E eu acabo perdendo a conta do Insta. E eu vou deixar o... Vou fazer um post, acho que... Vou deixar o link aí na... No... Algum lugar aí no canal. Na descrição, acho que vou deixar. Se eu conseguir o link, né? Que não está fácil de seguir o link. Bom, galera, vou chegar. Já estou chegando na estufa e já volto aí com vocês. Valeu! Bom... Já tirei a maior parte do xisco fora. Eu já grampeei um pedaço aí, só para... começar, mas... A terra parece que está bem dura, mas não está. Então, é tranquilo até. É grampear. Estou grampeando ele em terceira reduzida. Está bem dizendo, é lenta. Não... Não... Não está forçando, né? Mas quando força, ele abre o bico, o bicho velho. Está louco. Olha como é que está ficando. Isso é só a primeira passada. Olha aí, olha o tamanho dos grampeats, olha. É grande os grampeats, é grande. É um... IBL, linha leve, né? Então, é um trotone recente. Vou pegar lá no fundo novo e vim para cá. Mais uma. Cortando. E pau na gata. E aí, gente. Olha aí, olha. Está aqui todo fundo. Já está aí. Para quem não lembra, gente. É um vídeo da grampeada com uma Imbra 20 e 25 aqui. O que é? Aqui é assim. Aqui é assim. Estou esfriando aqui. Quanto? Vou lembrar até um... Acho que aqui embaixo, dessa, desculpa. Deve ter o quê? Uns quatro, cinco vídeos. É mais que isso, mano. Estou grampeando, hein? Mil, mil e cem grampeamos. E em terceiro, ó. Vai que vai. Tem bastante pedra. Eu vou passar uma cortando para lá. Depois vou passar outra cortando para cá, mano. Eu vou passar um lugar para apoiar essas águas. Aqui, quem não sabe o que está plantado? Aqui, por fim, é japonês. Está de baixo baixo. Tem pimentão colorido e... E tomato aqui. Mas vai que vai, tchau. Olha, a boca está... Quando estiver voltando para cá, eu vou passar um lugar para apoiar essas águas. Agora afundou. as grampas, né? E achei uma pedra. Oh, pedrinha. É, então... E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos Agora começou a cortar, cortado Aplausos Estou achando uma pedra Acho que arrancou Tenho uma ideia tratando com palma Alto do chão Um palma não é muito Arrancou Arrancou Onde eu estou aqui é um pouco de laje e não foi bem aterrada. Não é fácil controlar a embreagem e acelerar. Mais uma coisa. Só para o barulho do grampo, dá para ver que é laje. Só para o barulho do grampo. Em terceiro ele corta muito melhor. Muito melhor. Mais uma pedra. Vamos na praia aqui, gente. E já volto.